Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa entender em relação ao tecido epitelial é que esse tecido tem características muito específicas. A começar pela sua origem, que o Patrick vai detalhar aí posteriormente a origem do tecido epitelial do ponto de vista biológico. Mas o que a gente pode dizer é que esse tecido epitelial tem algumas características que são preponderantes em relação aos demais tecidos. Primeira coisa, as células desse tipo de tecido, elas são justapostas. O que seriam essas células justapostas? Quando você observa qualquer corte de epitelio ao microscópio, você percebe que essas células estão muito próximas umas das outras, tá? O que faz com que essas células tenham ali substâncias, uma matriz extracelular muito pequena, né? Muito curta. Então, eles têm um conteúdo de matriz extracelular muito pequeno, tá? Uma outra característica desse tecido é que o tecido epitelial, ele é avascularizado. Ele não possui vascularização direta. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas às vezes a gente sofre uma pancada, um corte, que ele dói, óbvio que dói, mas ele não sangra. Ele fica só aquela partezinha branca, porque quando você fez esse tipo de procedimento, você não modificou a derme, que é a que tem vascularização. Então, você só comprometeu a epiderme e esse tecido epidérmico, ele é avascularizado. É claro que esse tecido, ele necessita de um mecanismo de nutrição. E a gente vai desmembrar esse mecanismo de nutrição ao longo da aula. Mas o que é que eu posso dizer pra vocês? Que ocorre uma difusão de nutrientes da derme vascularizada em direção à epiderme. Porém, vale salientar que as camadas mais externas desses tecidos epiteliais, na maioria das vezes, são constituídos por células mortas, tá? Que vão fazendo uma camada de proteção, muitas vezes pra evitar que você perca água, evitar que outras, fazer com que você consiga controlar bem sua temperatura também de forma eficiente, tá? E esse tecido epitelial, ele não consegue se estruturar por si só. Diferente da derme, por exemplo. O tecido epitelial, ele precisa de uma cama, entre aspas, de tecido conjuntivo, pra que ele possa se apoiar e se modelar de acordo com esse tecido. Beleza? Em relação a características nucleares, diferentemente do que acontece com o tecido muscular, que vocês vão ver, que a gente vai ver depois, é muito difícil a gente conseguir diferenciar epitelios com base nos núcleos, tá? Os núcleos celulares, eles são extremamente variáveis. Variáveis em que sentido, professor? Variáveis no sentido de que quanto mais próximo da derme eles estão, maior o conteúdo histoplasmático, maior a visualização celular. Quanto mais longe da derme eles estão, mais enxuto é esse núcleo. E um detalhe importante é que muitas dessas células epiteliais, elas têm uma taxa de renovação muito alta. Então, o núcleo dessas células, ele praticamente vive condensado. Na forma que a gente comentou ontem, né? Ele se condensa na forma de cromossomos e a célula vai sofrendo divisão celular. Então, o epitélio, ele é muito interessante nesse sentido. E claro que existem algumas características específicas para cada tipo de função desse epitélio. Por exemplo, você não pode esperar que o epitélio da pele, né? Seja igual ao epitélio, por exemplo, dos pulmões. O epitélio pulmonar, ele deve conter estruturas, que acredito que nós vamos discutir ao longo da aula, que são importantes principalmente para funcionamento do tecido, se o tecido apresenta ou não contratilidade, se ele se contrai, se ele relaxa. E também para evitar que micro-organismos ou outras substâncias que possam causar problemas, elas tenham ali a primeira barreira de impedimento, que é o epitélio. Ok. Então, colocando isso em palavras, justa posição, a característica que ele falou em questão, e a vascular. São dois nomezinhos que se arregam a tecido epitelial. Rafael também mencionou a questão de revestimento. O epitélio que a gente vai estar aqui comentando é o epitélio de revestimento, que também envolve o epitélio glandular. Mas as pessoas muitas vezes confundem e acreditam que o revestimento desse epitélio é só externo. Não, é também interno, tá? A mucosa, ela é revestida por tecido epitelial. Então, espere encontrar tecido epitelial no seu corpo inteiro, tá? Porque eu acho isso uma forma equivocada de começar a epitelial falando logo de pele. A pele, a pele, a pele, a pele. Aí a pessoa acha que tecido epitelial é a epiderme. Ei, me dá uma epitelial? Epiderme. Não, e não é bem assim. É tudo e qualquer tipo o tecido epitelial está revestindo as estruturas internas e externas. Ok? Nesses dois cortes aí, a gente vê dois epitélios que recebem nomes bem específicos. Olha só. Epitélio de revestimento pseudoestratificado. E no outro, um epitélio de revestimento cilíndrico pseudoestratificado. Essas nomenclaturas, a gente não vai olhar aqui o corte histológico, mas essas nomenclaturas estão ligadas a uma classificação de epitelial que é bem padrão. Tecido epitelial, ele é classificado pelo número de camadas e pela forma da célula. Então é bem simples. Quando o tecido epitelial, ele é formado por uma única camada, então espere ser um tecido mais delicado, porque é só uma camada. Quando é formado por mais de uma camada, espere ele ser encontrado, por exemplo, em regiões que tem que ter mais resistência. Exemplo. Olha que interessante. Você acha que o tecido epitelial de revestimento do pulmão, ele vai ser com uma camada ou com mais de uma camada? Bom, eu, Patrick, penso que se ele tiver só uma camada, vai ser mais fácil de acontecer a difusão de gases. Exatamente. Já o epitélio, por exemplo, que reveste a parede interna do estômago. Claro que ali tem que ser um tecido epitelial extremamente estratificado para poder aguentar a acidez do ácido clorídrico que tem naquela região. Então eu tenho tecido epitelial simples, quando tem uma camada, e estratificado quando tem mais de uma camada. E posso ter um pseudo-estratificado, que é aquele que parece que tem mais de uma camada, mas só tem uma. O próprio nome diz, pseudo-falso, estratificado. Então alguns tecidos, aparentemente, eles... Isso é uma observação microscópica, tá, pessoal? Isso é uma classificação microscópica. Então, olhando no microscópio, pensa-se que é mais de uma camada, mas é apenas uma. Eu falei assim de microscópica porque até mesmo a forma da célula ainda gera um questionamento, porque isso é mais para fins de classificação. classificação, porque analisar-se uma célula cuboide, pavimentosa e prismática, que são os seus formatos, nossa, Rafael pode comentar aí que é muito difícil, tem que fazer um corte específico para analisar. Então, eu creio que quem trabalha com histologia, isso daqui é uma coisa de criança, né, Rafael? Tipo, não. Exatamente, essas classificações para quem trabalha com histogramas são muito simples. Por incrível que pareça, eu já trabalhei um tempo na urca com corte histológico. A maioria dos cortes histológicos que tem no laboratório de microscopia da urca aqui, que é a universidade da nossa região, eu participei da produção. E, Patrick, assim, para você conseguir fazer um corte histológico, por exemplo, de um esôfago, de um camundongo, de um esôfago, de um rato, meu amigo, é um trabalho, assim, de dias que você fica tentando... Porque, assim, gente, você precisa ter uma característica que seja preservada do tecido, Patrick, para a gente poder entender a estrutura dele, mas você também precisa ter uma característica ideal de formação daquela laministológica. Então, é muito complicado de fazer, velho. Minha gente, é tão complicado de fazer, minha gente, que quando você leva os alunos para o laboratório, para você, professor, fazer o corte do epitélio da cebola para poder observar algumas células com a mão, menino, é um trabalho gigantesco. Para quem é que trabalha com laboratórios, até professores, acho que o Rafael já levou, que pega a cebola e descascar só aquela parte para colocar o Lugol, o Lugol é um corante, que é um corante de parente celular também, que você consegue ver a parente celular e o núcleo da célula vegetal. E, gente, é muito difícil. Então, aí são classificações que é por essa razão que esses assuntos, é o que eu penso, é uma opinião própria minha. Eles deixaram de cair em provas de vestibular, porque, justamente, são avaliações laboratoriais. Então, isso é muito relativo de um tecido para outro, tá? Mas, de maneira geral, essa daí é a classificação do epitelial. E, claro, a gente não colocou aqui a função do epitelial, mas a função primordial do epitelial é a função de revestimento, proteção, choques mecânicos, tá? Mas a função de revestimento é a função mais padrão que existe. Olha que imagem linda, Rafael, desse corte do esôfago, desse epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, não caraternizado. Olha só. Rafael, com base no que a gente viu agora há pouco, tenta descrever cada uma dessas coisas só pela palavra. Pronto, vamos lá. Então, primeira coisa, é um tecido de revestimento. Então, a ideia dele é que ele seja um tecido o mais espesso possível, a depender do órgão. Nesse caso, é um esôfago. Então, a gente tem contratilidade mecânica quando ingere o alimento. Eu não consigo perceber pela foto se é um esôfago humano ou se é um esôfago animal, mas aparentemente é um esôfago animal, tá? Ele é estratificado porque você consegue ver as camadas de células. As camadas de células. Ele é pavimentoso porque você vê que todas as células de cada camada estão no mesmo nível de alinhamento. Por quê? Porque, obviamente, um tecido pavimentoso, você tem passagem de nutrientes. Se for um tecido não pavimentoso, ou seja, que as células têm diferenças de tamanho, esses alimentos vão ficar presos. Uma curiosidade aqui que tu não sabe. Essa você não sabe de jeito nenhum. Qual é a região do intestino que, na maioria das vezes, gera inflamação e precisa ser retirada com o tempo? Não, aí se eu disser que é a parte óbvia, você vai dizer que tá errado. Não, diga, é a parte óbvia. Diga lá. Porque eu ia dizer que era o apêndice. Exatamente. Sabe qual é a característica do apêndice? Porque todo o intestino é um tecido pavimentoso, menos o apêndice. O apêndice tem diferenças celulares de tamanho, por isso o acúmulo de substâncias lá e ele inflama com o tempo. Minha gente, bata um palma aí, por favor, pra esse doutor, porque merece. Sem condição não, mano. Lembrei disso agora. Como é que eu vou lembrar o tecido epitelial do apêndice, velho? Assim, tipo... Bicho, demorou quanto tempo da tua vida? Mano, cara... Não, cara, é porque na época da faculdade de biologia eu fui monitor por distologia. Eu lembrava dessas coisas ainda. Sim, e ele é não... E ele é não queratinizado porque como essa passagem sobre esse tecido precisa ser constante, se ele fosse caraternizado, à medida que ele ia passando, as células iam se soltando, o que não acontece aí, beleza? Ó, gente, essa parte aqui, essa parte aqui externa, é bom que vocês saibam. Sempre o epitelial, ele tá ligado ao tecido conjuntivo, que é o que dá o apoio a ele, e sempre ele está... A região apical dele, que é essa região aqui externa, tá? Que é a região de superfície, ela sempre fica... Eu usei o nome superfície, mas eu vou usar de novo, ela sempre fica na superfície em contato com... Sem contato com alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, o meu deus depitelial tem a epiderme, não tem contato com nada aqui. A mesma coisa acontece com as partes internas, então, revestindo órgãos ocos, por exemplo. Então, ele vai estar lá em contato com o lúmen, tá? Que é a parte lá externa desse... dessa ou daquela estrutura, tá? Aqui a gente vê um tecido epitelial pseudo-estratificado, ou seja, aparentemente, ele tem uma... Ele... Observando aí, ele pode parecer que tem mais de uma camada, mas tem apenas uma camada, tá? E aqui é da traqueia, tá? Temos ali, ó, células caliciformes, que são células que aumentam a... a superfície de contato com substâncias e também produzem o muco, tá? Aquele muco, o muco que você produz na sua traqueia, ele vem de células caliciformes. Rafael, sabia que eu nunca esqueci disso? Sabe por quê? Porque quando a gente ensinava pra FMJ, que é a faculdade de medicina daqui da minha cidade, a gente trabalhava dando específica pra essa... Numa das bilhões de coisas que a gente já fez, caiu uma pergunta, justamente perguntando o nome das células pra quem vai tentar vestibular tradicional, isso cai, viu? Perguntou o nome da célula que produziu o muco da traqueia. Eu digo, mano, quem é que vai lembrar? Eu lembro dessa questão. Isso lembra? Beleza? Então, gente, aqui, olhando numa visão mais apurada do doce de epitelial, você vê aqui, ó, que ele tem... Aqui é o nosso epitélio, tá? O epitélio de revestimento com todas aquelas características que nós já mencionamos. Entretanto, ele não está sozinho, ele está apoiado a um tecido conjuntivo, tá? Só pra poder dar nome aos bois, tá? Olha só, eu tenho esse polo aqui, ó, que eu tô passando o mouse, chamado de polo apical, que fica voltado para a cavidade ou qualquer tipo de espaço, e eu tenho o polo basal. Basal, esse nome basal, pra quem já vem estudando biologia, sabe que é um nome muito comum, que é o polo voltado para o tecido conjuntivo, tá? Sempre abaixo do epitelial vai ter o tecido conjuntivo, tá? Que vai dar, dando a sustentação. E essa membrana basal aqui é uma denominação de um conjunto de células que liga o epitelial ao tecido conjuntivo, tá? Aí aqui eu tenho todo o tecido, aqui embaixo, ó, todinho já é tecido conjuntivo. Aí eu tenho a lâmina própria da mucosa, aqui eu tenho as camadas que irão formar essa estrutura aqui em si, tá? Então eu tenho a camada intermediária, aqui eu já vou ver vasos sanguíneos pra poder nutrir esse epitelio que tá aqui em cima. Agora tem algo muito importante que o Rafael mencionou e eu só vou acrescentar que é o seguinte, o epitelial, ele pode não ter vascularização, mas ele tem terminações nervosas, tá? Por isso que você sente dor. Mas nas camadas mais externas, você tem menos. Quem nunca brincou, Rafael, tu já brincou de pegar a agulha, furar a epiderme e ficar girando com a... girando com a agulha a epiderme. Meu Deus do céu. Pessoal, tá tudo bem, pessoal? Aí ninguém tá comentando, tá tudo beleza aí, o áudio tá bacana, comentem aí, tá? Aqui eu tenho mais uma descrição acerca dessa membrana basal que eu citei aqui, pra também critério mais histológico em si, é o nome usado para denominar a camada situada abaixo do epitelio. Aí ela vai ter essa função de adesão que eu falei pra vocês, tá? E na aula de... de membrana plasmática, eu falei pra vocês as especializações que a membrana tem. Então, aquelas especializações que são zonas de oclusão, zonas de adesão, elas irão estar aqui também fornecendo esse contato com o tecido conjuntivo. Aí aqui eu tenho uma... é uma barreira permeável que permite a passagem de substâncias, tá? E controla também a organização e diferenciação celular de algumas células de tecido conjuntivo, tá? Porque no epitelial de revestimento vai ter uma camada específica que isso vai estar acontecendo, ok? Aqui são as junções, só pra dar nome aos bois, aqui são as junções que acontecem entre as células do tecido epitelial. Eu tenho as junções intercelulares, eu tenho as junções impermeáveis e eu tenho as junções comunicantes. Galera, o nome já diz tudo, tá? As junções intercelulares, que no caso é as... que é a impermeável, a de comunicação e a de adesão, elas já trazem o que elas fazem, tá? A junção de adesão, ela adere as duas células, tá? Aí eu tenho as zônulas, essas zônulas, aqui são só nomenclaturas, tá, gente? Não se preocupem, hein? Ah, eu vou ter que decorar tudo isso aqui. Não, são nomenclaturas de placas que existem e proteínas também, né? A gente vai ver aqui o nome de algumas proteínas que acabam ligando aqui essas células, tá? Eu tenho aqui as junções impermeáveis, né? Então vai acabar permitindo a passagem de substâncias. Eu tenho uma zona de oclusão que é rica em proteínas ocludina e claudina, que são basicamente colas e superbondes que unem essas duas células, tá? E eu tenho as junções comunicantes que são microtúbulos que ficam entre as células. E esses microtúbulos eles possibilitam a conexão. Por isso que o nome da proteína é conexina, porque vai possibilitar esta comunicação, tá? E por isso que os epitélios mais externos estão morrendo, porque essas conexinas, elas não conseguem se espalhar por toda a membrana basal do epitélio. Rafael, olha que imagem linda. Essa imagem aqui é uma imagem de quem está no ensino superior ver. É a imagem da pele. Se você tiver, você coloca essa aqui, aquela imagem, aquela ilustração do ensino médio, ele não daria essas características que você vê na pele. Olha só, essas camadas aqui, pessoal, são as camadas que formam a epiderme, que é a camada mais externa da pele, tá? A pele é um órgão. O maior órgão do corpo humano é a pele, tá? É um órgão porque tem tecido epitelial e tecido conjuntivo. nenhum órgão tem como característica ter mais de um tecido. Então, aqui eu tenho a camada córnea, que é a camada de células mortas, tá? A diferenciação celular vai estar acontecendo aqui embaixo, mas eu quero que Rafael explane pra gente duas proteínas que, meu Deus do céu, a gente comentou ontem, Rafael, sobre câncer e sobre exposição ao sol e duas principais proteínas são feitas na epiderme. Eu vou citar o nome da camada que é a camada, a última camada que é o extrato espinhoso, ele acaba produzindo essas proteínas. Keratina e melanina. Keratina e melanina. Quer que eu fale sobre elas? Tá, claro. Então vamos lá. Melanina, ela é uma proteína pigmentante que a gente discute, né? Que é importante pra quê? Pra manter a pigmentação da pele e essa expressão de pigmentação protege contra raios UVA, UVB e UVC dependendo da exposição e do tempo, é claro. E já a keratina, ela também é uma proteína de proteção, porém é uma proteína que promove adesão entre células. Não há adesão como as junções comunicantes, tá? Mas ela promove o processo de pavimentação correta dos nossos tecidos, especialmente aqueles tecidos que tem um epitélio, como vocês podem ver, estratificado. Rafa, quando a gente diz que o shampoo ele é queratinizado, o que isso quer dizer? É porque é o seguinte, eu não sei se você já percebeu que uma mulher quando ela tem o cabelo espalhado, por exemplo, ela tá lá o cabelo dela, o cabelo ele é quebradiço. Essa característica do cabelo, que a gente chama cabelo de palha, essa característica do cabelo quebradiço, geralmente, Patrick, que é deficiência na produção de queratina. Então, ela faz um processo de queratinização, muitas vezes seguido de uma hidratação, pra manter esse tecido epitelial o mais íntegro e pavimentado possível. Por quê? Porque se ele tiver o cabelo, como ele é envolto da queratina, se ele tiver o mais íntegro e pavimentado possível, ele evita a agressão de fatores externos. Só que fatores que ocasionam isso é, por exemplo, o uso de prancha, porque você aquece muito, você vai gerando a quebra dessas moléculas de queratina e vai fragilizando o cabelo. É por isso que a mulher que faz uma progressiva, por exemplo, que faz uma, sei lá, o uso de prancha corriqueiramente, diariamente, ela precisa sempre estar mantendo a hidratação e a queratinização dos cabelos o mais breve possível. Olha aí, viu? E a melanina, tem pessoas que não produzem melanina, os albinos, que é uma doença autossômica recessiva, lembrei, autossômica, olha a coisa boa, autossômica recessiva e essa diferença de coloração entre as pessoas, ela também, também não, está ligada diretamente à melanina, tá? O negro, ele possui mais melanina. O pardo, eu não sei mais, Rafael, eu não sei mais qual denominação utilizar a tipos de cores diferentes, eu não sei se chama de pardo, de moreno, mas enfim, essas diferenciações que se dão, se dão pela quantidade de melanina. Agora, interessante, já que a gente está falando sobre o BNA também, você tem genes produtores de melanina, quando você expõe-se ao sol, esses genes são ativados e começam a produzir mais melanina, por isso que você muda, tem uma leve mudança na sua coloração, fica um pouco avermelhada e depois fica um pouco mais escura, tá? Então, gente, essas são as características desse depitelial. É tão gostoso, não é, Rafael, estudar assim, cara, sem ser para uma prova, estudar por aprender, meramente aprender. Então, gente, essas foram as características desse depitelial, tá? Que eu acho muito massa a histologia por causa disso, mano, que é desse jeito, muito massa. bom, o tecido conjuntivo é um tecido que o nome dele está ligado diretamente a unir tecidos, tá? Por isso que nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, porque esse termo quer dizer que ele está ligado ao seu nome de conjuntura, de ligar tecidos. Entretanto, eles nem todos têm essa função. Mas, ô Patrick, eu não entendo por que que eles são classificados como tecidos conjuntivos. Porque eles possuem a mesma origem embrionária. A origem embrionária do tecido conjuntivo, seja ele qual for que a gente vai comentar para vocês, é da mesoderme. Você viu que o epitelial, ele é um tecido que os três folhetos germinativos dão origem a eles. Então, são formados por células amorfas. Já começa aí uma diferença gigantesca de epitelial. Amorfas, sem formas, tá? Então, são células que não têm uma forma definida, tá? E esse tecido, ele é rico em substância extracelular. Enquanto o epitelial, ele é pobre em substância extracelular, esse tecido, ele é rico em substância extracelular. E é sobre essas substâncias que nós iremos comentar aqui durante a continuação da aula, porque são as coisas que esses tecidos produzem que são importantes, tá? Sendo responsáveis pelo preenchimento. Por que que vai preencher? Porque a substância extracelular dele preenche espaços existentes entre tecidos. e a sua principal função é a função de sustentação, mas essa sustentação aqui não é uma sustentação é também porque tem tecido ósseo, né? Que também vai atuar na sustentação. Mas é a sustentação de apoio, tá? Ele apoia tecidos, tá? E o transporte de substâncias pelo corpo. Aqui já tá falando de tecido hematopoético, tá? Então, nós temos tecidos propriamente dito que executam a função de conjuntivo de ligar um tecido ao outro e os tecidos conjuntivos especiais que são tecidos que tem nomenclaturas próprias que são provenientes do seu tipo de célula e da sua função, tá? Então, eu vou ter aí um tecido que tem uma variedade de células gigantesca, um tecido que vai ter muitas fibras, Rafael e eu aqui vamos estar comentando pra vocês o que é uma fibra, quem é que produz a fibra e essa matriz da substância fundamental que é justamente a matriz extracelular ou substância extracelular, tá? Aqui eu coloquei mais como mapa mental diferenciando, né? Um do outro. O propriamente dito ele é um tecido que é subclassificado, tá? Em tecido conjuntivo frouxo e denso. E isso também tá ligado a organização das células. Só isso. É uma forma didática, tá? Você vai ver aqui a imagem. E eu tenho aqui os quatro ou cinco grupos de conjuntivo especial. O adiposo, tá? O sanguíneo e o linfático também. Eu não vou falar aqui do linfático porque eu vou falar sobre esse tecido. Gente, tecido sanguíneo e linfático, como tem sistemas específicos que tratam das células deles, eu vou deixar pra explicar isso quando tá no sistema, tá? Então, hoje, eu só vou comentar aqui brevemente de sanguíneo e de linfático, mas na aula de fisiologia humana eu vou falar mais disso, tá? Tecido ósseo e cartilaginoso, ok? Rafael, eu tenho uma grande pergunta, velho. É o tendão de Aquiles. Já ouviram falar, pessoal, nesse nome, tendão de Aquiles? O tendão de Aquiles, por que que ele é tão difícil de se renovar, velho? É uma pergunta, assim, interessantíssima. Primeiro, que a densidade do tecido, ela varia, tá? Quando a gente diz assim, conjuntivo frouxo, conjuntivo denso, existe uma diferença na densidade do tecido. O tecido que forma o tendão de Aquiles, que é o principal tendão de tecido conjuntivo que sustenta o nosso corpo, ele é extremamente denso. Então, a renovação desse tecido demora muito. Não é que ela não acontece, ela acontece, mas ela demora imensamente, anos e muitos anos. Então, por exemplo, você está aqui uma contusão. Existe uma contusão, por exemplo, do ligamento cruzado do joelho, que para quem não lembra, foi a contusão mais conhecida do mundo, porque foi o Ronaldo Fenômeno, tem até aquele vídeo que ele está dando uma pedalada, o joelho solta do lugar. Ele tem uma lesão no ligamento cruzado. Se vocês analisarem, isso aconteceu, acho que nos anos 2000, mais ou menos, Patrick. Até o final da carreira dele, ele permaneceu ainda com regeneração dos tendões do ligamento cruzado. E olhe que, embora seja o mesmo tecido, a densidade, ou seja, a quantidade de células naquele espaço de volume entre o tendão de Aquiles e o ligamento cruzado é bem diferente. Imagine se fosse uma lesão no tendão de Aquiles, possivelmente ele nunca mais andaria. e se um dia talvez viesse a andar, fosse depois de muitos anos mesmo, considerando que até mesmo na velhice, as células dele se regenerariam na mesma velocidade, o que a gente sabe que não acontece. Por isso que quando você tem uma lesão mais velha, a chance de você parar com o movimento é muito alta, porque como a densidade do tecido é muito grande, você não consegue regenerar a tempo. Muito bem. Então, olha só, eu citei esse nome tendão de Aquiles, mas já lembrei aqui de uma pergunta que eu vou fazer para a Rafael, lá em tecido ósseo, que é a diferença de artrite, artrose e esporão de galo. Gente, perguntem. Antes de começar aqui a perguntar, perguntem. O que vier na sua cabeça, pergunte. Essa é a hora. Não tenha vergonha, não. Não existe pergunta besta. Tem um besta que não pergunta. Por isso que eu pergunto para a Rafael. E detalhe, eu pergunto é porque realmente eu não sei. Ou se eu sei, eu esqueci. E também é porque eu por telepatia sei que você iria perguntar para ele isso. Então, podem perguntar. Vamos, a gente está aqui para tornar isso daqui palpável, tá? Palpável. Então, frouxo e denso, a disposição celular é diferente, mas mesmo assim ainda tem substância intercelular nesses tecidos, tá? É interessante, pessoal, é que quando a gente está falando acerca de tecido epitelial conjuntivo frouxo, nós citamos algumas funções, tá? Essas funções aqui eu vou pular porque eu quero enfatizar isso daqui, ó. A função desse tecido está ligado a isso daqui, ou seja, as células que esse tecido possui aí mergulhada, imersa nesses, nesse material extra celular que esse tecido, que essas células produzem, porque são essas células que fazem parte do tecido conjuntivo. Então, ele é rico em substância extracelular. Beleza, mas ele quem? Essas células. Eu coloquei aqui pra vocês as células, as principais células, é claro, que formam o tecido epitelial, desculpe, tecido conjuntivo frouxo, e os tecidos conjuntivos como um todo também, porque aqui tem adipócitos que já faz parte do tecido. Mas, Rafael, fibroblastos, Rafael, logo de cara, Rafael, pra você aqui a pergunta na tora. Qual é a relação de fibroblasto e cicatrização, velho? Sim. Primeiro que você tem que entender que fibroblasto é uma célula que ela produz colágeno. Então, ela produz colágeno, que é um tipo de tecido conjuntivo, obviamente, de preenchimento. Então, os fibroblastos, eles têm essa característica de serem células superativas na produção de colágeno. Claro que esse colágeno é importante pra sanar a abertura de feridas, né, logo após um tempo e manter aquele tecido mais íntegro possível. Então, graças à presença do fibroblasto, é que ele preenche esse tecido conjuntivo. No entanto, eu vou dar aqui uma... Vou espalhar o ovo maltine aqui no sorvete. Os fibroblastos, eles podem ter uma atividade tão intensa, mas tão intensa, a ponto de inativar um órgão porque ele produziu com o tecido conjuntivo demais. Por exemplo, a gente conhece, todo mundo aqui já ouviu falar em cirrose, que nada mais é do que a parada de funcionamento do fígado. Só que, na verdade, essa parada de funcionamento do fígado se dá porque o fígado, quando ele sofre muitas agressões e essas agressões se tornam irreversíveis, é porque os fibroblastos substituíram o tecido hepático por conjuntivo, que não tem a mesma atividade. Então, automaticamente, ele produziu tanto tecido conjuntivo na tentativa de cicatrizar que o fígado perdeu a sua atividade fisiológica. Olha aí, viu? Então, fibroblastos tem fibras, como o Rafael mencionou bem, ele tem fibras, ele vai ter várias fibras, tá? Porque tem outro tecido que tem fibras também que são específicas, mas esse tecido vai ter fibras que nós chamamos de fibras reticulares, que tem uma organização bem padrão, as fibras colágenas e as fibras elásticas, tá? Elásticas, pode anotar aí, viu, que eu lembrei agora, elásticas, colágenas e reticulares, que são disposições de fibras que fazem esse papel aí que atuam direto no processo de cicatrização, que é justamente aí produzindo substâncias para poder promover... Lembrando, lembrando que... angiogênese, eu lembrei o nome do processo. Pronto. Lembrando, pessoal, o negócio é que colágeno é diferente de fibras colágenas, tá? O colágeno é uma conjuntura dependendo da porcentagem de reticulares, elásticas e fibras colágenas propriamente ditas, por isso que a gente fala colágeno propriamente dito. E aí a gente entra naqueles tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e hoje a gente tem até o tipo 6. Exatamente. Os plasmósticos são células específicas na produção de imunoglobulinas, que são anticorpos, tá? Então os anticorpos que são imunoglobulinas, IgM, IgG, Ig lá, coisa toda, elas vêm de plasmócitos, tá? Os mastócitos são... é uma célula que tem uma função importante demais nas reações alérgicas e também na... na... diga não, que eu vou lembrar. Nas reações alérgicas e na anticoagulação. Aí Rafael vai mencionar pra vocês aí a heparina e a histamina, que tem até medicamentos que tem heparina e histamina, que são células que vêm dos mastócitos, que são células desse deputelial conjuntivo. Pronto, vamos lá. A heparina é um anticoagulante que é produzida pelo mastócito, mas em pequenas concentrações também é produzida pelos eosinófilos e a histamina é um mediador alérgico, né, inflamatório, que é produzido pelos eosinófilos quando ativados, produzindo aquela sensação de reações alérgicas, né, devolvendo aquela cascata de citocinas que culminam nas reações alérgicas. Por isso que quando você tá com alergia, você toma um anti-histamínico, ou seja, é uma substância que inibe a produção de histamina, que consequentemente é liberada tanto pelos eosinófilos em maior quantidade, dependendo aí do tipo de alergia, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, ou então pelos mastócitos. O choque anafilático, né, inflamação na conjuntiva, a conjuntivite, literalmente... É dema de glote, né, que é fechamento do esôfago também. Sim. Temos também os macrófagos, que são células do sistema imunológico, a gente vai estar abordando aqui uma aula específica sobre esse assunto, mas são células que fazem fagocitose, tá, os adipostos, que são células... Eu coloquei aqui adipostos, mas eu poderia colocar as células tudinhas, mas uma adipostos é uma célula do tecido adiposo, eu vou estar comentando. Ó, eu coloquei neutrófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos, porque são células que elas não transitam especificamente nesses tecidos, nesse tecido, elas ficam em lugares específicos. Fibroblastos, plasmóstos, mastócitos, macrófagos, cabipóstos, eles transitam no tecido conjuntivo. Alguma dessas células aqui, elas não se dividem, tá, por exemplo, macrófago. O macrófago, ele não se divide. Quem deu origem ao macrófago foi o monócito. O monócito passa por um processo de diferenciação e origina os macrófagos. Uma outra célula que eu não coloquei aí, pessoal, foi a célula mesenquimatosa, lembrei agora, que é uma célula indiferenciada, que tem a capacidade de se tornar algumas células de tecido conjuntivo, tá? Aqui, o Rafael já mencionou a diferença de modelado e não modelado, que é justamente essas fibras que irão estar agrupadas de uma forma diferente, então, a gente não vai enfatizar isso daqui, tá? E nós temos aí, Rafael, o famosíssimo tecido adiposo. Rafael, por que as pessoas, elas engordam? E qual é a relação de obesidade com o metabolismo? Pronto, vamos lá. Primeiro que você precisa entender que o adiposto, ele é uma célula que a gente chama de reservatório, né? É uma célula que contém um grande espaçamento citoplasmático na qual ele armazena a gordura. Qual a relação entre engordar e metabolismo? Então, vamos lá. Entenda que o metabolismo é um equilíbrio entre catabolismo e anabolismo, ou seja, quebra de moléculas e formação de novas moléculas. Então, vamos substituir catabolismo e anabolismo por gasto e recebimento de energia, tá? Então, vamos dizer que você come um quilo de comida por dia e você precisa gastar um quilo de energia por dia. Você tem um balanço metabólico, ou seja, aquilo que você come, aquilo que você gasta. Então, os seus adipostos, eles não vão acumular gordura. Toda aquela cadeia transportadora de elétrons, ciclo de Krebs para a produção de ATP, não vai culminar na estimulação dos adipostos. Por quê? Porque você come aquilo que você gasta metabolicamente. Agora, quando você tem um gasto calórico muito abaixo da caloria que você ingere, o seu organismo não perde energia. Então, o que ele faz? Estimula a produção de adipostos e o acúmulo de gordura. E esse acúmulo de gordura se dá dentro da bioenergética que nós já comentamos por um processo que a gente chama de, pode ser de lipogênese, que é a formação dos lipídios. Beleza? Então, você vai formar esses lipídios em decorrência do balanço energético. Então, pessoas que têm um metabolismo muito baixo são pessoas que ingerem uma quantidade de energia, ingerem uma quantidade de alimento muito menor do que a quantidade que elas gastam acumulando essa energia que sobra nos adipostos na forma de gordura. Rafael, gente, isso daqui, pessoal, que eu estou perguntando para o Rafael, já engloba as funções desse tecido adiposo. Podem colocar aqui perguntas que no final o Rafael vai responder todas e eu também, é claro, que eu também não estou aqui só para fazer perguntas, não. Rafael, uma pessoa muito especial para mim, extremamente especial para mim, ela tomou recentemente buclina. Qual é a relação de buclina e aumentar o peso? A buclina, ela aumenta a massa muscular ou a deposição de gordura? Porque a promessa da buclina é engordar. Não, eu tomei buclina para engordar. Esse fármaco, ele tem essa finalidade? Eu sempre imaginei isso, peraí, criar um fármaco para você engordar ou esse fármaco é para outra coisa e as pessoas tomam para isso. E quais são os efeitos colaterais, Rafael? Rafael, efeitos colaterais de tomar buclina? Muita gente me pergunta isso, né? Quais são os principais efeitos colaterais de tomar, na verdade, buclina é o nome que a gente dá à marca, né? A marca comercial. Na verdade, ele se chama dicloridato de bloquizina ou cloridrato de buclizina, dependendo do que você tem, né? De onde você comprou. Enfim, primeiro que você precisa entender, Patrick, que esse medicamento é um antihistamínico, só que ele não é utilizado como um antihistamínico H1, que é os receptores que, é um dos receptores que inibe a atividade e liberação de histamina pelos mastófilos e eosinófilos. A buclizina, na verdade, é um medicamento utilizado como estimulante de apetite, mas ele foi durante muito tempo utilizado para enjôos, tá? Então, as pessoas que tinham enjôos, elas usavam a buclina nesse sentido, tá? E aí, você perguntou quais são as reações mais comuns. Então, as reações mais comuns são sonolências, geralmente no início do tratamento, insônia, diarreia, reche macular, que são pequenas manchas na pele, tá bom? E o principal de tudo é o que a gente chama de sensibilidade ao receptor. Como é um fármaco que interage num receptor específico, como a maioria dos fármacos, mas especialmente esse, você pode ter uma sensibilização ao longo do tempo. Não significa dizer que estimular o apetite você vai engordar, porque a buclizina ela não interfere no seu metabolismo. Ela interfere na quantidade de comida que você vai ter. Então, ao invés de você comer um quilo de comida, estou supondo aqui, você vai comer dois. Então, ele é um estimulante de apetite. Muita gente utilizava a buclizina antigamente de forma injetável no músculo, tá? Mas hoje a gente não faz mais isso, porque ele não é um indutor hormonal. E o que é que acontece? Que esse medicamento causava hiperplasia. Quem estava aqui na aula lembra o que eu falei ontem da hiperplasia, né? Então, esse medicamento ocasionava isso. Na verdade, Patrick, ele não estimula o acúmulo de gordura, ele estimula o apetite. E essa estimulação do apetite, você consome mais comida. Existe hoje, por exemplo, um medicamento que é mais utilizado ainda do que a buclizina para estimulação de apetite. Eu só não estou recordando o nome dele agora, mas é um medicamento muito simples, simples do ponto de vista de facilidade de comprar na farmácia, mas daqui uns cinco minutos eu lembro qual é o medicamento que a gente usa para estimular o apetite hoje com maior frequência. Então, olha só, aqui são as funções dele, a gente já sintetizou as funções desse tecido, ele vai influenciar na modelagem do nosso corpo. Eu não vou falar de modelagem porque nós temos aqui um farmacêutico, cético no conhecimento popular das pessoas. Mas eu, assim como um adepto da alelopatia, adepto do placebo e adepto dos chás e dos rituais místicos, eu, 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 Patrick, já utilizei cinta modeladora e, mano, modelou a minha barriguinha, ficou uma delícia. Coloquei na minha barriga, mano, usei cinta um mês sem parar, fiquei chapado, chapadíssimo, a barriguinha apertou tudo. Depois voltou ao normal porque eu voltei a comer de novo muito, né, também. Mas esse tecido ele é modelável, tá? Esses conchinhos aqui da mão, eles são também ricos em tecido adiposo. Adiposo, ele fica na camada, na terceira camada da camada. Lembrei, cipro, heptadina e cobamamida. É o cobavital que você compra na farmácia e é um estimulante de apetite que a gente usa muito hoje. Ele forma a hipoderme, tá? O nome da camada que ele vai estar formando é a hipoderme, tá? Ele vai estar preenchendo espaço e olha só, você tá participando de um curso tão foda, tão foda mesmo, eu vou descer agora aquela letra, tão foda que você já sabe o que é triglicerídeo porque você assistiu uma aula comigo e Rafael falando de triglicerídeo. Então, essa célula armazena triglicerídeo. Como também, tu viu aonde que esse triglicerídeo ou a glicose pode entrar dentro do processo de inspiração celular, tá? E mantém certos órgãos em seus lugares. Nós temos uma classificação aí em unilocular e multilocular. Isso tem muito a ver com a idade, tá? Aqui é uma característica, eu vou passar isso aqui direto, mas é só uma característica do tecido unilocular, que é a cor varia de branco para amarelo, ele é predominante no corpo humano, isso aqui é o mais comum, porque na verdade isso aqui é no adulto, porque o unilocular, ele vai estar presente nos bebezinhos, tá? E também em animais que hibernam, tá? Tecido adiposo marrom. Marrom, por isso que os animais, por isso que a criancinha dorme tanto, porque ela tem energia de sobra, então ela só acorda para comer. É a mesma coisa de um animal. Bicho, ainda tem quem diga, assim gente, na moral, é nesse quesito que você vê o quanto evolução, né Rafael, né? Porque tem animais que hibernam, que são ricos em tecido, eu não coloquei aqui, velho? Não, coloquei não, unilocular, exposição, molino de pídeos, armazenamento, deixa eu ver. Sim, aqui ó, o mutilocular, ele justamente, ele vai estar presente em animais que hibernam e também em crianças, que vai estar contribuindo aí para grande quantidade, com grande quantidade de mitocôndrias e abundante em animais que hibernam. Não sei como eu consegui lembrar disso. Então, tecido adiposo formado por adipócitos que armazenam gordura, tá? Na forma de triglicerídeos, tá? O tecido cartilaginoso, eu já começo perguntando para Rafael a diferença de artrose e artrite e uma coisa que eu quero que você responda é que se Rafael respondeu que é artrote, artrote não, artrose, artrite e respondeu porque é que eu sinto dor, Rafael, na minha perna e no meu ombro quando tá frio. Tipo, quando eu tô no ônibus, velho, pessoal, comenta aí quem é assim como eu sou. O ombro, quando tá no ar constatado, meu ombro dói uma dor insuportável e o joelho dói. Se Rafael responder isso, você aprendeu cartilagem e também tecido ósseo. Vamos lá, primeiramente, diferença entre artrose e artrite. primeiro que a artrite é uma... as doenças elas têm sintomatologias muito parecidas. Então, uma pessoa que tem artrose e uma pessoa que tem artrite muito provavelmente ela tem os mesmos sintomas que é dor nas articulações. A diferença e isso aqui você vai sair daqui aprendendo isso bem fácil. Artrite é uma inflamação, artrose é uma degeneração. Só. A diferença é essa. Da cartilagem? Da cartilagem. artrite é uma inflamação na articulação. Artrose é uma degeneração da articulação. Só. Por que que você sente dor quando você está em ambientes mais frios? Beleza? Vamos lá. Quando você está em ambientes frios a primeira coisa que acontece é vasoconstrição. Os seus vasos contraem a pressão sanguínea aumenta. Quando você está em ambientes mais frios eu tenho um biólogo aqui que sabe disso muito mais do que eu. o seu músculo ele começa a tremer pra fazer com que exista a compensação de calor naquela região. Beleza? Mais sangue músculo tremendo dor pressiona a articulação e dói. Minha mãe tem artrite artrite tem a ver com idade? Sim porque entenda a artrose que é essa degeneração Patrick ela é gradativa ela vai acontecendo é claro que de acordo com o que você usa se você usa muita articulação a tendência é que você tenha uma artrose e dentro da artrose você pode ter uma artrite você pode ter a degeneração juntamente com a dor é por isso que tem pacientes eu vou falar isso aqui tem pacientes que eles tem os dedos tudo assim torto eles tem artrose mas eles não sentem dor nenhuma ou seja essa artrose dele não veio com uma artrite tem paciente que dobra o dedinho assim ele tem uma artrite mas não tem artrose beleza a medida que a gente vai avançando na idade nossas cartilagens elas vão se degradando isso é normal pelo uso enfim então a artrose é normal principalmente porque na ponta da cartilagem tem um osso esponjoso na ponta do osso na verdade perdão tem um osso esponjoso então esse osso esponjoso tem uma degradação maior fazendo com que você tenha uma tendência maior à artrite a gente a gente está um pouco sem olhar para as perguntas porque a gente vai responder depois do próximo tecido como você percebeu o tecido adiposo é formado pelos adipócitos tecido cartilaginoso é formado pelos condrócitos tá ou condroblastos aí fica uma observação que é muito provável que o professorzinho que está comigo aqui nessa aula não saiba mas o sufixo 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 blasto é formação e ostro é atividade tá funcionando é gente eu vou dar o biolo dúvida eu vou dar o biolo dúvida pra Rafael é metade de Rafael e metade de Andresa eu não tenho moral de nada aqui mano de nada nem pra dar nem pra falar minhas informações aqui eu consigo Deus me livre homem então são condroblastos que formam e que produzem a matriz de cartilagem e essa parte branca que você vê não é a célula não tá não confundam cartilagem com tecido cartilaginoso a cartilagem é a substância produzida pelo tecido adiposo anote isso não passa essa confusão não pelo amor de Deus então as células o condroblasto ele começa a produzir a matriz de cartilagem até que ele fica preso nessa matriz de cartilagem e deixa de ser condroblasto e se torna um condrócito que é uma célula com pouca atividade tá então ele vai estar dando suporte a tecidos molos que nem eu coloquei no slide revestindo superfície das articulações e formação de ossos longos existe uma ossificação a ossificação endocondral mano se eu acertei isso viu eu se eu acertei eu lembrei endocondral que é uma ossificação que vem a partir de cartilagem Rafael é isso Rafael se não for vai ser endocondral que é uma ossificação quando você nasce quando você é um pequeno gafanhoto você é só cartilagem e tem animais que o corpo dele é só cartilagem exemplo os animais os peixes os peixes cartilaginosos tubarão por isso que não pode balançar muito o menino porque senão rompe a muleira a muleira então função depende da estrutura da matriz de cartilagem e nós temos aí pessoal as cartilagens que formam esse tecido é o que vão determinar a função porque tem cartilagens que são mais flexíveis que são cartilagens elásticas tá tem cartilagens que são mais resistentes que também vai receber uma denominação específica tá e nós temos aí o famosíssimo ácido hialurônico que é uma substância que só é lembrada quando a gente está falando de tecido cartilaginoso a gente vai estar comentando aqui o que seja essa substância mas também é rico também em proteoglandinas que são proteínas tá e glicoproteínas ok aqui nós temos essa essa subdivisão a cartilagem hialina elástica e fibrosa a hialina é a cartilagem mais abundante do nosso corpo a elástica como o próprio nome diz vai desempenhar funções que requer essa flexibilidade tá e a fibrosa vai ser mais resistente vai conferir a resistência de fibras que Rafael já mencionou agora há pouco Rafael também tinha dito que tem diferentes tipos de cartilagem tá é assim só pra poder não dar desencargo de consciência a gente eu coloquei aqui nesse slide o tipo de cartilagem que tem em cada tecido cartilaginoso que o tipo 2 vai estar na hialina o tipo as fibras elásticas e o colágeno nós já mencionamos hoje o que é o colágeno vai estar no tipo 2 e a fibrosa que vai ter o tipo 1 Rafael pessoas que furam essa parte aqui do pavilhão auditivo pra colocar uma joia depois que tira a cartilagem ela volta ao normal? ela diminuiu de tamanho mas dependendo do tipo de alargamento que você fez dificilmente ela volta por exemplo você fez um alargamento muito grande ela tende a ter uma constrição né a tentar o máximo possível se aproximar mas dependendo é claro do grau de estiramento ela não volta pro lugar não se for um furo pequeno você fez um furuzinho ali de boa e pra quem não sabia o tecido cartilaginoso é o único tecido que cresce até você morrer então se você tem a orelha já grande se prepara viu porque eu não sei quem tem vovô e quem tem vovô aí olha lá a peca da orelha dele minha orelha por exemplo minha orelha acho que tem uns 6 metros e meio eu tenho 10 de cabeça mais da metade é só orelha mano tem idoso que se você olhar pro nariz dele é um pica-pau todinho olha a peca do nariz dele é porque a cartilagem não para não para de crescer 6 kg de nariz e gente fica aqui pra vocês a observação gente ó esses pelinhos que ficam aqui no seu nariz pode tirar tá gente pelo amor de Deus aqui no Ceará é venta meu Deus do céu minha gente aula ao vivo por isso que é bom você tá aqui com a gente ao vivo porque Rafael aqui mano tu é doido aqui eu coloquei características da cartilagem alina tá só pra critério de curiosidade e coloquei aqui algumas dessas características que eu não vou mencionar porque a gente já comentou aqui na aula beleza eu vou pular esse daqui ok porque eu quero agora falar sobre o tecido ósseo tá que também é um tecido um tecido rico em substância extra celular nós temos aí Rafael é sal é sal de cálcio que chama o nome é sal de cálcio sim sal de cálcio por que que é sal de cálcio porque não é o cálcio puro geralmente é o cálcio ligado pode ser na forma de sulfato pode ser na forma de fosfato de cálcio por isso que a gente chama de sais de cálcio não confundam tecido ósseo com osso não confundam tecido cartilaginoso com cartilagem o osso ele é uma substância produzida pelo tecido ósseo porque se eu disser assim o osso ele é formado por um conjunto de células não o osso não é formado o osso é rico em cálcio então quem essas substâncias vem teu corpo não produz cálcio é claro você adquire isso através da alimentação mas você tem células que liberam esse cálcio que auxiliam na liberação desse cálcio e na formação dos ossos aí lembre cartilaginoso condrócito adiposo adipócitos ósseo depende mas tudo começa com ósteo eu tenho o osteócito que é uma célula com baixa atividade que no caso é um osteoblasto preso a uma matriz óssea e eu tenho o famosíssimo o famosíssimo osteoblasto blasto que é a célula produtora da matriz óssea ou seja produz as substâncias que irão formar os ossos Patrick o osso ele tem vascularização vascularização tem o osso tem poros os osteônios osteônios o nome é Rafael osteônios ave maria é osteônios os osteônios que fazem com que aconteça a irrigação do osso se encontrar aqui dentro dos ossos tem a medula e lá é onde vai acontecer o processo de produção de algumas células o osteoblasto produz a matriz óssea e o osteoclasto degrada a matriz óssea essa degradação de matriz óssea feita pelo osteoclasto não tá ligada não é a falta de cálcio não a osso faltou cálcio vai lá degradar o corpo o corpo da pessoa faltou cálcio vai lá degradar os ossos não não é porque o tecido ósseo ele se ele se regenera não mas ele se você ele se renova muito rápido aqui indica que de 8 em 8 anos o teu corpo ele regenerou completo teus ossos se renovou completo teus ossos e quem auxilia esse processo é o osteoclasto por isso que a gente tem assim osteoblasto ele secreta a matriz óssea osteoclasto degrada a matriz óssea tá então o principal constituinte o esqueleto protege órgãos vitais aloja a medula óssea proporciona apoio aos músculos são depostos de cálcio e fosfato ok e temos a matriz óssea aí como o Rafael mencionou tá aqui a nutrição do osso não existe difusão de substância através da matriz calcificada tá algumas células que ficam presas lá na matriz não tem como nutrir elas não ok a nutrição acontece pelos osteócitos a nutrição dos osteócitos depende de canalículos que são micro canais que partem da cavidade ao qual ela está inserida pra poder atingir o tecido conjuntivo e ele fazer a nutrição ah um detalhe importante que eu não mencionei tecido adiposo ele é avascular também tá anote aí que eu não coloquei no slide adiposo é avascular assim como epitelial de revestimento esses canalículos possibilitam as trocas de moléculas ok aqui eu tenho os osteócitos colocando aqui pra vocês o que eu já falei tá eu tenho os osteoblastos que vão sintetizar a parte orgânica da matriz óssea tu sabe como é o nome do local onde ficam os osteoclastos o nome do local onde ficam os osteoclastos vixe Maria valendo lacunas de worship eu lembrei aquele pericôndrio velho o que é o pericôndrio mesmo que eu esqueci não pericôndrio alguém me lembra aí o que é pericôndrio que me viu na cabeça aqui se não pericôndrio e agora eu não lembro o que é pericôndrio beleza e os osteoclastos eles irão estar são células gigantes vão possuir essas características que estão aqui no slide e vão participar dessa reabsorção óssea que é justamente esse processo de extração de cálcio dos ossos pra disponibilizar a regeneração e disponibilizar disponibilizar cálcio para o sangue pra poder acontecer contração muscular e acontecer a transmissão de impulsos nervosos que aula galera olha